Opa galera, beleza? Tô aqui pra continuar jogando Shadow The Hedgehog Tô trazendo aqui o game completo no canal Então essa aqui é a parte 2 Já tô gravando aqui logo em seguida Acabei de gravar aqui a primeira parte Continuar aqui o modo história Tô fazendo aqui o caminho do herói O final bom, não sei Escolhi o caminho Ser um personagem bom O Shadow Vai continuar aqui E eu até tinha esquecido de comentar No outro vídeo das músicas Que eu tinha falado que eu curti e tal Essa música do menu é bem legal ali Bem cansada ali, bem feito Também aquela segunda fase Nas ruínas também Essa aí que tá aparecendo aí agora inclusive Tem uma música bem legal Aqui é um resumo Do que aconteceu até agora Pelo jeito Na história O Shadow tá narrando aí Agora há três restos Eu preciso pegar eles antes dos criatores negros Então pra quem tá chegando aqui nesse vídeo E não entrou na parte 1 Com o anúncio aí do Sonic 3, o filme, né, e também daquela nova versão do Sonic Generations O Shadow aí tá bem alta, né, aparecendo bastante E eu fiquei bem empolgado com essas paradas aí que vão sair E também pra rejogar o game aqui, né, que eu zerei ele em 2022, tem um ano e meio E aí eu fiquei no hype aí, fiquei com vontade de jogar com o Shadow, dei uma saudadezinha desse jogo E aí eu tô aqui Eu acho que essa cutscene eu deixei ela rolar no último vídeo lá, na parte 1, né Vamos aqui pra quarta fase já Essa Death Ruins aí, foi bem aí que eu parei Essa aqui eu cheguei a jogar aqui, deu pra treinar um pouquinho recentemente aí, né Porque... Se não, mano, vou apanhar muito aqui Ah não, agora mudou a fase Vixe, eu... Ai meu Deus Tô... Tô ferrado aqui, porque isso aqui eu não joguei ainda Recentemente, né Ajudar a Rouge aí Então é ela aqui Que é do bem aqui, né Daqui a pouco aparece o objetivo do mal aí Ver se vai ser o Eggman de novo Aqui é o primeiro checkpoint Eita, olha da onde que eu tomei dano Nossa Acho que foi desses... Tiros aí Dos alienígenas Tão rápido que não deu nem pra ver Ver o que é esse aqui As criaturas usou a superfície pra escapar É isso aqui, então Já apareceu o objetivo dele Ah tá, o objetivo É escapar, mas a gente não quer escapar não Muito apertado aqui Tô com medo de tomar dano Pegar essas MP5 aqui É Por isso aí, eu tava falando que eu não tinha dado tempo de treinar Porque nos jogos do Sonic, quando você joga de primeiro A gameplay fica bem feinha, né Você toma bastante dano e tal Você debate pra onde ir É por isso que eu tava aumentando Ah, tem escudinho agora, vixi Olha, olha Morra, mano Agora eu... Ah, deu vontade de incorporar o Shadow aqui E matar todo mundo, velho Tá nem aí pra ninguém E sair derrotando tudo Os soldados e os... E os Alien Morra Acho que é uma mensagem do jogo, né Dizendo que é... É difícil você ser... Bonzinho Às vezes Vai tá... A desvantagem Ah, mas na verdade Na cutscene, né Foi falado lá o... General, sei lá o que que é aquele cara lá Do exército Deve ser o cabeça, né É... Ele falou pra... Nossa, pegar o Shadow do que é jeito, né Agora os caras não tão nem... Nem hesitando Faz sentido, ó Na primeira fase lá e tal Até que eles... Não chegavam atirando assim de cara, não Ah, é mais tranquilo jogar aqui essa versão do Gamecube Eu joguei essa aqui no Playstation 2 e... O jogo roda meio mal, assim, sabe Com queda de frame É... Muitas partes do jogo, assim Fica 25 FPS, assim E tem hora que cai Bem menos do que isso Bem... Ruizinho, assim Aí a versão do Gamecube Ela é bem mais lisinha, né Pelo menos é... Bom, aqui Eu tô jogando pelo Dolphin, né Pelo emulador Não sei se no Gamecube é 60 FPS Desse jeito aqui Acho que sim Que eu ouvi falar que é bem melhor essa versão do Gamecube Eu tô cuidando aqui pra não escapar sem querer dessa floresta, hein A Ruiz tá falando um monte, eu devia estar prestando atenção Não, eu fui olhar aqui na minha gravação Deu ruim Nossa, a voz dos personagens é bem baixinha Tem que ver que tem a legenda Ele já vem ativado E... Como eu tô no Dolphin aqui, tudo Tô pelo Windows 11, né Tem a função de auto-HDR E eu ativei aqui Testei, né E funciona muito bem Ficou muito legal aqui O vídeo vai tá em HDR também Então quem conseguir Assistir aí Aproveitar o HDR Vai ver aí Ficou bem legal, né Tem uma televisão aí Ou um celular que tem HDR É aquele auto-HDR igual tem no Xbox, né Series tem também Windows tem aquilo lá E funciona aqui com o emulador É sensacional Tá, ela falou pra pular aqui embaixo Porque tem alien, não sei o que Esse jogo é bem caótico, mano Tem que ficar prestando atenção Tipo, eu entendo bem de inglês Mas a língua que não é a nativa da gente A gente precisa prestar mais atenção do que o normal, né Pra entender Vou dar uma manhada aqui Nossa Ó O negócio É Que dá pra destruir Ah, pior que o meu objetivo ali, ó Derrotar 50 É meio dificinho usar essa Essa bazuca aqui Esse negócio é meio elevado aqui, ó Tem coisa ali embaixo, ó E a bazuca Vou dar um tiro de bazuca Será? Ah, é Assim, ó Ó, legal Ficou muito bom de jogar aqui Eu tô com controle USB de GameCube também Eu mostrei ali na parte 1 Vai ter invertido a imagem aí, ó Mas dá pra ver É, meio merda esse controle, na verdade O original do GameCube deve ser bem melhor Esse aqui tem uns probleminha Mas acho que passa a experiência aí bem próxima No console mesmo E aí ficou bem legal de jogar assim A única coisa que... Ó, que não ficou tão legal É que às vezes dá uma... Essas micro travadinhas assim No jogo É difícil se livrar disso no PC Normal Ah, esse aqui é pra jogar Olha, mano, esse aqui É legal, cara Essa mecânica E aí se eu troco Ah, não dá Às vezes fica assim a arma Não consegue pegar Tá bem legal essa fase aqui Bonita e tal Esse aqui tá meio estranho Eu não ataque nossos soldados Nossa, eu quase não tô usando o Spin Dash aqui Mas eu tenho medo, mano Esse negócio é muito descontrolado E eu tenho medo de cair do cenário Droga, fiquei com medo do cara aqui Batindo lá na planta Também o que é nostálgico nesse jogo Assim É os efeitos sonoros Assim, tipo esse som de pulo do Shadow Bem aquele som que você via assim No Play 2 mesmo No Devil May Cry 1 A espada do Dante Fazia esse barulho aí Também vários sons aqui É Tipo do Spin Dash mesmo, né Acho que é o mesmo som do Sonic Adventure Esse som aí, ó Eu acho que é Aqui Ah, tem uma chave Eu já ia falar Aqui tem cara Aqui tem coisa Tem a chave Paro de perder o tempo Tá, aqui dá pra vir aqui Ou Vim aqui, ó Vamos ver As bolas vermelhas que você vê É a presença mutada É os restos As presenças mutadas Da nossa raça Um negócio assim que ele ia falar Presença É Da nossa raça mutada Um negócio assim Tem ainda alguns soldados É o tempo de deslizá-los E vamos levá-los todos Não sei se eu uso esse ultimate power aí, não Porque ele passa muito rápido E parece que não mata os inimigos no caminho E eu tô precisando matar Mais Uns 20 e poucos aí 15, né Engraçado que acaba matando os soldados também Deve ter sido interessante Quando eles estavam fazendo esse jogo aqui Pra tentar não deixar muito violento Não subir muito Porque ia aumentar aquela classificação indicativa Então eles acho que não podiam colocar Sangue, né Pode ver que esses soldados aí Acho que nunca sangra, né Acho que eles Tinha que fazer o jogo com cuidado aí Pra não deixar o negócio 18 mais, né Ou 16, sei lá Eu acho que ele é Team, né De classificação Nossa, um bambu aqui usar como arma Eu não Esse Triangle Jump é meio complicado O Sonic Heroes, né Que acho que foi introduzido isso daqui Não sei fazer esse negócio Eu esqueci Acho que tem que pular Fazer isso aqui, ó Na parede E aí ficar pulando De um lado pro outro Assim Ó, dá pra eu tentar de novo Pacto supremo aqui Acaba com a parede Beleza Ah Ah, pior que quebram Vai quebrando É um jeitinho bem específico É um jeitinho bem específico Tem que pular Dá um homing attack na parede Deixar o Shadow andar um pouquinho E apertar de novo o A Ah, ele pulou bem pouquinho Só uns tiros mesmo Ia ficar legal com um corpo a corpo ali Uma arma corpo a corpo Ah, falou pra eu Pegar os que estão no Um buraco também Mas o que? Os inimigos? Acho que ela quis dizer A câmera tá meio presa aqui Aí Essa câmera às vezes Para de responder Ah, tá É que acabou a minha Arma Morte a todos que me oporem O Shadow falou A todos que se oporem Sei lá É Esses caras do escudo Algumas ações que a gente faz Deixa a gente muito vulnerável Tipo esse homing attack aí O tiro é bem rápido Nesse inimigo Não é aquelas balinhas lentas não Também uma coisa que É Prejudica muito Esse jogo aqui Os jogos do Sonic Esses 3D Que é aquele negócio Que eu tava falando na parte 1, né Que eles são muito específicos Assim, bem diferentões Tem que acostumar Com a jogabilidade deles Com a gameplay E Primeira vez assim Fica bem ruim Você vai bem mal Pode ser até frustrante E a primeira impressão É que fica, né E os caras Fazendo review, né Eles jogam a primeira vez ali E Vão fazer a review, né Ixi E aí Ferrou, mano Porque Só vai vir Nossa, soltei o botão Sem querer Ah, não deu pra me salvar Isso é que dá um ruim Na nota do jogo, né Porque Esses jogos aqui Vai ficando gostoso Quando você vai Quanto mais você vai jogando Assim, vai entendendo Como é que funciona Mesmo que seja pra aprender Como lidar com os bugs E, sei lá Coisa meio mal feita Mas Aprendendo Fica bem melhor E os jogos Já são São meio difíceis, né Tipo o Shadow Aqui O Sonic 2006 Eles têm uma certa dificuldade Ele não é facinho Não, sabe E aí os reviewers Às vezes Aqueles caras Meio casual Assim, né Não é muito bom Videogame Aí já viu Aí os caras Se frustram Aqui E arrebentam o jogo Ah, o cara caiu Mais uma chave Nem sei se eu tento Pular ali Eu não Eu vou acabar Não pegando todas mesmo Acabei pegando Sem querer Ai, a câmera Câmera bugou Não mexe mais Nossa, a câmera Não tá mais mexendo Agora eu tô ferrado Pra sair daqui Aí, mexeu Não sei se aqui é bug Aqui No PC Aqui No controle Ou se é o jogo Mesmo É bugado Mas Essa câmera Tá parando de responder Ó, parou de novo Muito estranho É bug aqui Com certeza Não vai ter isso No jogo normal Não No console Eu queria tá É gravando Direto do console, né Mas Não tenho todos, não Eu tenho esse jogo No Playstation 2, mas Também não tenho como Capturar E a versão do PS2 Não é Tão boa Faltou Vamos voltar Voltar Aqui Essa planta aí Faz parte dos Alien Ou não 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 Destruir a árvore ali Tem umas destruiçãozinha Vou trocar essa bazuca aqui Ah, dá pra ter pulado ali Agora eu tô querendo voltar lá Fazer direitinho Ó, tinha uma vida ali É que eu não tô muito animado pra ir naquelas plataformas não Tô com medo É aqui É Ó, nessa primeira plataforma aqui Ah, é soldado Ah, o Rouge mandando parar Mas eu Tenho que fazer isso Eles ficam atirando em mim Que isso aqui, cara Nossa E agora Pra pular em outra plataforma Ali não tinha, eu acho Vou continuar avançando Talvez aquela parte lá Que tinha uns aliens na parede Aquela hora eu fui ali, né Agora eu tenho que vir pra cá, então Fazer alguma coisa diferente Não, pior que Dá pra voltar? Dá Ó o problema no controle aí, ó Ele fica bem lento Se eu começar a subir Andando esses negócios Sim, senhor Nós estamos completamente Enquanto Não tem tempo Voltas vermelhas E o planeta vai estar coberto por elas E o planeta vai estar coberto por elas Ataque nossos soldados A volta que é só Deixa eu ler isso aqui Ah, tá Não Ah, eu não quero dar home attack Ali Pior que eu tô sem arma Aqui tem uma Sacrificio pra derrotar esse bicho aí agora Isso é tudo Aê Eu não vou deixar você sair Com tentar invadir essa planeta Uma nota horrível, né Como de costume E Tchau 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 E aí Estamos Germaneu com as agentes de armas, não é? Pater de resfriar... O que você disse? Nós não estamos aqui para exterminar esses pobres iguais... pelo contrário... O que? O que ele está falando? O que você está dizendo? Tudo será revelado amanhã. Amanhã? Shadow, você deve restar. Você precisa estar prontos para o ritual amanhã. Você, cara! Você está indo abaixo! Hã? Esse aqui é novo para mim. Eu passei por esse boss aí quando eu joguei. Eu acho que a gente precisa escalar até alguma chance. Eu acho que o olho é ponto fraco. Concentre seus ataques. Eu acho que o olho é ponto fraco. Concentre seus ataques. Quando se acima, você só pode atirar suas armas. Se você está explorando, você é melhor tentar usar outros tipos de ataque. É, já passou ali. A dica que é para usar home attack. Acho que é melhor nem mexer aqui, ó. Acho que eu já vou cair. É. 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 Acho que não vi dano nenhum ali. É. A. 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 Não, eu tentei ir direto, não dá não. Só porque agora eu não pulei, ele não fez o negócio. É só um pulo que tem que dar ali, não, aí ó. Ah, é que ele não, ele vai ficar em cima. Vamos usar isso aqui. Ah, ele sai do negócio. E é bem difícil pra encaixar manualmente, pra aquele ângulo de câmera ali. Ah, esse aqui é um negócio que eu com certeza pela segunda vez eu ia fazer bem mais rápido. Todo mundo, né, sabendo já o que tem que fazer ali e tal. Certo. Ah, olha aí, ó. O que que eu falo, mano? Pra tirar a nota boa, né, tem que saber certinho como é que o jogo funciona. É legal isso. Agora ele vem atrás. Vou pegar uns ving aqui que agora eu tô ficando com pouco. Ah, não. Ah, não. Tem que aprender o que que tem que, como que tem que se comportar quando eu tô ficando. Ele faz isso ali. Se é pular fora. Ah, mais um pouco. Continue. Continue. Nossa, bem na hora ativei. Esse aqui, tipo, para o tempo. Legal. E mudou, né, porque eu não tinha essa habilidade aí. Ah, não deu. Eu já vi que tem um negócio de ringue ali, tem umas armas ali nas caixas, né. Vou pegar aqui. Cinco. Acho que tem que ser mais rápido que ele, então, só quando ele vem pra cima. Aí, ó. Just a little more to go, keep going. Just a little more to go. Keep going. Shadow, you did it. Aí, gostei, mano, da boss fight. Gostei desse chefe. There's no way you can stop me. Ah, é. What's up, Shadow? Not you again. Nice to see you, too. Looks like those black creatures are headed out to space. We're on our way to the Ark, so I guess that means we're going, too. Ark. Come on, let's roll. Next stop, the Ark. A Chaos Emerald? You've got to be kidding me, guys. This is like taking candy from a baby, which is fine by me. Shadow, help me! There's no strength in numbers, acho que ele fala. Please, Shadow. I need your help. My grandfather's experiment. Nossa. Something's gone horribly wrong. Nice. The research lab. It's going to be destroyed. Something must be done. Please, Shadow. I beg you. Help grandfather and those aboard the Ark. Please. I'll be there, Maria. I swear, whatever it takes, I'll take care of the Ark and the professor. Shadow. The monster experimental are in here. They're on a rampage. Please. You're the only one. I'll take care of the Ark. Gostei. Let's see. I think I think... I think I think this video is going to be here, guys. I'll continue on the next one. So, it's all. See you. See you. See you.